Na manhã de hoje, uma carreta e um carro de passeio bateram de frente na BR-381, próximo a Cenibre, no trecho que dá acesso à Bela Oriente. Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, tinham duas vítimas no carro, presas às ferragens, sendo que o motorista estava inconsciente. O caminhoneiro não teve ferimentos e dispensou o atendimento. Ele relatou que seguia sentindo hipatinga quando o carro veio, em sentido contrário, em zigue-zague. Chocando frontalmente, provavelmente perdeu o controle da direção. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas feridas. Esse trecho aí, parece, pela filmagem aí, Jarão, parece que estava meio assim, nebuloso aí, aquela serraçãozinha, né? Tem que tomar muito cuidado, gente. Ainda mais essa colisão frontal, né? Isso é terrível. Isso é terrível.